Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Que amor é esse que trago no coração Uma alegria e uma vontade de jingar São pinto grande e um na cavalaria Quando toca me arrepia, hoje é dia de jogar E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, arma roda e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira, é acusso, é velhaco É inimigo, supiringa e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso corre de briga E quer mais evadear Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador, solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador, solto meus movimentos com uma voz no coração Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira, é acusso, é velhaco É inimigo, é inimigo, é acusso, é acusso, é acusso Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso corre de briga E quer mais evadear Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Sou capoeira, olha, eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E só com meu movimento, uma voz no coração E o cantador, solta a voz pro povo ouvir Viva a viola, a na roda e marca o som A neia lua, é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha, eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E só com meu movimento, uma voz no coração Sou nordestino de origem Daqueles mesmo, sim senhor Curtido no sopino, desde os tempos de menino A moça viu e falou Esse menino franzino, tossindo de se acabar Ainda vai ganhar o mundo, vocês podem acreditar Futuro não tem guardado para menino assim, tão pobre A não ser que a vida dobre, nem que seja de ironia No coração do menino, a dose de valentia Que lhe fez sonhar que um dia Teria o que merecia Foi se fazendo guerreiro, brigou com a necessidade Desviou da crueldade, negou chicote e cangalha E no fio da navalha, dançou coco e fez ciranda Foi crescendo esse menino, só para mostrar que o caminho a gente faz quando anda O que eu vou Capoeira é respeitado e hoje mestre de valor Seu destino está marcado no coro do seu tambor Mestre Barrão, camarada nordestino ao seu dispôr. Oi, leva eu leva eu que eu vou Oi, leva eu leva eu que eu vou Oi, vai, leva eu Oi, leva eu leva eu eu que eu vou Oi, leva eu leva eu eu que eu vou Vou sair do meu sertão para o Rio de Janeiro Vou tentar a vida lá pra ganhar algum dinheiro A seca matou meu gado, acabou com a plantação Eu vou com mulher e filho sem levar nenhum do estrão Oi, leva eu Oi, leva eu Leva Leva eu que eu vou Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu que eu vou Bendito louvado, sei Vou partir num pau de arara Do setão eu perito Pra mim não restou mais nada Do coração ficar saudade Do luar do meu sertão Na boiá de cantoria Dos amigos e dos irmãos Oi, leva Oi, leva eu Oi, leva eu Oi, leva Leva eu que eu vou Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu que eu O coração de um nordestino É duro que nem pau O coração de um nordestino Falei que como um lampião Que forte igual um capoeira Na mente eu levo lembrando Não feito uma ferida Mesmo fugindo da seita Mas vou de cabeça erguida Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu Que eu vou Oi, leva eu Leva eu Leva eu Leva Oi, leva eu Leva eu meu amor Oi, leva ele Oi, leva eu Leva eu meu Vou sair do meu sertão Para o Rio de Janeiro Vou tentar a vida lá Pra ganhar algum dinheiro A seca matou o meu gado Acabou com a plantação Eu vou com mulher e filho Sem levar nenhum no estão Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu que eu Vou Oi, leva eu Leva eu Leva que eu Leva eu Leva eu eu Leva eu Leva eu Coração de um nordestino É duro que nem pau Pereira É valente como lambião Um forte igual um capoeira Na mente eu Eu levo lembrança Eu levo lembrança No peito uma ferida Veio um ginto da seca Mas vou de cabeça erguida Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu Leva eu teu Oi, leva eu 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 que eu Aê, bota a dendê que eu quero ver Bota a dendê que eu quero ver Você bota a dendê, aê, aê Aê, bota a dendê que eu quero ver Bota a dendê que eu quero ver Você bota a dendê que eu quero ver Bota a dendê que eu quero ver Você bota a dendê, aê, aê Aê, bota a dendê que eu quero ver Bota a dendê que eu quero ver Você bota a dendê Bota a dendê no seu jeito de jogar Bota a dendê nessa roda Bota a dendê no toque do birimbau Aê, aê, aê Bota a dendê que eu quero ver Bota a dendê que eu quero ver Você bota a dendê O birimbau tá tocando Bota a dendê que eu quero ver 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 Com o corpo arrepiar Que não tem explicação O birimbau tá tocando Feche com meu coração Aê, aê, aê Aê, bota a dendê que eu quero ver Bota a dendê que eu quero ver Bota a dendê que eu quero ver Que disfarça malandragem Isso é vender Arte da capoeiragem Aê! Aê! Volta vender Eu quero ver Volta vender Eu quero ver Você volta vender Aê! Volta vender Que eu quero ver Volta vender Eu quero ver Você volta vender Aê! Aê! Volta vender Eu quero ver Volta vender Eu quero ver Volta vender Você volta vender Eu quero ver 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 Menino eu fiz Menino eu fiz Um birimbau pra você Menino eu fiz Oi menino eu fiz Um birimbau pra você Menino eu fiz Um birimbau pra você Menino eu fiz Menino eu fiz Um birimbau pra você Menino eu fiz Menino eu fiz Um birimbau pra você Menino eu fiz Menino eu fiz Um birimbau pra você Menino eu fiz Um birimbau pra você Menino eu fiz Menino eu fiz Um birimbau pra você Menino eu fiz Um birimbau pra você Menino, eu fiz um berimbau 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 pra você Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, eu segui pela noite sem lua, história é na algebeira, não é fácil acabar com a sorte de um bom capoeira. Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, se você não acredita me espera num outro caminho, me prepara bem sua navalha, eu não ando sozinho. Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua. Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. A Capoeira 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 Amém. 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 E... Dandara. E... Dandara. E... E... Dandara. E... Dandara. E... Carolina Soares, muito obrigado por ter passeio do meu convite, por estar aqui na minha cidade de Recife, participando desse meu novo trabalho e cantando essa canção maravilhosa, Dandara. Obrigada, mestre. Que prazer. Dandara é mais uma música dos muitos presentes que o senhor me deu em toda minha carreira da capoeira. Axé. Axé. E... E... Dandara. E... E... Dandara. E... 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 Paraná Paraná, Paraná, we Paraná Paraná, Paraná, we Paraná Paraná, Paraná, we Paraguá Paraná, we Paraná Paraná, we Paraná Paraná, we Paraná, we Paraná Paraná, we Paraná Paraná, Paraná, ué Paraná Amanhã eu vou pra Marparaná Paraná, Paraná, ué Paraguá Paraná, Paraná, ué Paraná Paraná, Paraná, ué Paraguá Paraná, Paraná, ué Paraná Paraná, Paraná, ué Paraná Vou vim para Paraná, Paraná Eu aqui não vou ficar Paraná Paraná, Paraná, ué Paraguá Paraná, Paraná, ué Paraná Paraná, Paraná, Gua Paraná Paraná, Paraná, ué Paraná Amanhã eu vou pra lá Paraguá Paraná, Paraná, ué Paraná Paraná, Paraná, Gua Paraná Paraná, Paraná, ué Paraná Paraná, Paraná, Gua Paraná Paraná, Paraná, ué Paraná Paraná, Paraná, ué Paraná Paraná, Paraná, ué Paraná Legenda por Sônia Ruberti Vai, Catarina, sonha do mar, vem a ver, Catarina Catarina, venha a ver, Catarina, venha ver seu Paraguai Catarina, venha a ver, Catarina, venha a ver Catarina, venha a ver, Catarina 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 Catarina Catarina, venha a ver, Catarina Catarina Catarina, venha a ver, 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 Catarina Catarina Catarina, venha a ver, 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 Catarina Catarina Catarina, venha a ver, Catarina Catarina, venha a ver, Catarina 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 Catarina, venha a ver, Catarina Catarina, venha a ver, Catarina 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 Que lima paraillma que $10 a dólares Que lima paraillma que $15 a request Que lima paraillma que sua fila Que lima paraillma que sua fila Um sering mommy, um ser-se-se. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Tá, tá, tá no negro É, mas se não, até vai apanhar Tá, tá, tá no negro Hoje é do negro para cima, deixa o negro adiar Tá, tá, tá no negro Você tem que dar no negro, no negro você não dá Tá, tá, tá no negro Mas no negro você não dá Tá, tá, tá no negro É, mas se não, até vai apanhar Tá, tá, tá no negro Mas no negro você não dá Tá, tá, tá no negro Hoje é do negro para cima, deixa o negro adiar Tá, tá, tá no negro É, você tem que ficar no negro, no negro você não dá Dá, dá, dá no negro Ô, mas no negro você não dá Dá, dá, dá no negro É, você tem que ficar no negro, no negro você não dá Dá, dá, dá no negro Ô, já tem que ficar no negro, para cima desse negro vai virar Dá, dá, dá no negro Ô, mas no negro você não dá Dá, dá, dá no negro É, você tem que ficar no negro, no negro você não dá Dá, dá, dá no negro Você tem que ficar no negro, no negro você não dá É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Ele me dá, é tão pouco que eu mereço, eu não mereço, mas nada me faltará, é, eu perdi a Ele a palavra, Ele me deu o cantar, também perdi poesia, Ele me deixou rimar, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, eu não mereço, mas nada me faltará, eu pedi a Ele saúde, e forças pra trabalhar, Deus me deu a capoeira, e um birimão pra tocar, é tanto que eu peço a Deus, 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 é tanto que eu pe Mestre, pra me ensinar o dia a dia, Deus me deu mestre camisa, com sua sabedoria, é tanto que eu peço a Deus. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Ele me dá, que é tão bom que eu ver, na verdade eu não mereço, mas nada me falta. Eu peço pelo ar que respiro, pelo sol que me ilumina, me tira da noite escura, com as estrelas que brilham. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, que é tão bom que eu ver, na verdade eu não mereço, mas nada me faltará. Eu peço pelos meus amigos, Deus me deu até demais, peço pelos inimigos, que Ele lhes dê muita paz. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, que é tão bom que eu ver, na verdade eu não mereço, mas nada me faltará. Tem coisas que eu nem pedi, mas Ele me viu sonhar, ando pelo mundo afora, tenho histórias pra contar. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tanto que Ele me dá, é tão bom que eu mereço, eu não mereço, mas nada me faltará. Eu peço pra livrar da morte, a todo capoeirista, e que a bola da capoeira, seja a primeira da lista. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tanto que Deus me dá, é tão bom que eu mereço, eu não mereço, mas nada me faltará. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tanto que eu peço a Deus. Sim, mas nada me faltará, sim, mas nada me faltará. Ele nos dá, é tanto que Deus me dá, é tão bom que eu mereço, eu não mereço, mas nada me faltará.